Música Música Aqui eu vim para dizer Eu quero mais te conhecer A minha alma Vem ser de ti Ó Espírito Santo Estou aqui Aqui eu vim para dizer Que eu quero mais te conhecer A minha alma tem sede de ti Ó Espírito Santo O meu coração É o teu altar Música Fui aqui neste lugar O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus Vem Espírito de Deus O meu coração É o teu altar Vem Espírito de Deus 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 Aleluia 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 Amém.